Abertura Alzira, Edmundo, Francisco, José, Cidelino, Orlando, Nilsson, Samuel, Edward, Major Alemão, assassinado por engano em 1968 numa emboscada para matar o militar que prendeu Che Guevara. Essas são apenas algumas das centenas de pessoas que morreram em decorrência da ação armada de grupos terroristas que pretendiam promover uma revolução socialista no Brasil nos moldes do regime implantado em Cuba. Esses grupos eram formados por pessoas que hoje fazem parte da política nacional. Entre eles, Dilma Vanna Rousseff, integrante das organizações guerrilheiras, POLOP. Colina e VAR Palmares Julho de 1968 Major Edward é assassinado com 10 tiros pelo Comando de Libertação Nacional após ser confundido com o captor de Che Guevara. Julho de 1968 Dilma Rousseff era uma das líderes mais ativas do Comando de Libertação Nacional. Qual o grau de envolvimento de Dilma nesse crime? A imprensa buscou obter essa informação. Mas por determinação do Superior Tribunal Militar, o processo de Dilma, que antes era público, foi separado dos demais e trancado num cofre. Lula, lamentablemente te queda um ano e três meses de governo. Mas pelo menos, não importa. Eu sei que Dilma ganará. É minha candidata, digo eu, não quero mexer em as coisas internas do Brasil. Lula, lamentablemente, Dilma Rousseff, uma grande companheira, uma grande compatriota da esta patria grande. Ela foi ministra de Energia de Lula. Uma grande compatriota sur-americana. Dilma, Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, incluso vem da linha dura. Dilma, Eu acho que sua esposa e ela participavam em aqueles movimentos. Em uma ocasião, secuestraram um embajador yanqui em Brasília. Eu conheci aqui uma reunião que me impressionou em sua claridade de conceito, em sua profundidade. E aquela mulher e sua... Companheiros meus, várias pessoas que eu respeito, né, fizeram, praticaram, uma série de atividades, incluindo atividades armadas. O Bené vira pra mim, o Bené vira pra mim, e diz assim, vamos dar combate. Ele tá legal, você quer o circo, o cara dirigente? Ele virou o circo, então, o cara que passava, você acelera, ultrapassa, mas vamos frear, eu vou dar uma... você joga uma punga, eu vou dar uma rajada e metralhadora. Como se compõe o seu embajador? Ele não tinha noção da gravidade da situação no Brasil, ele não tava muito rico também no Brasil, ele tava usando mais ou menos, ele não tinha noção. Os relatos foram sendo feito, sobre postura, etc, foi algo que se sopou, ele ficou muito chocado. Se os caras não aceitassem a troca, nós executaríamos ou não o embajador? Eu não tenho dúvida nenhuma, a decisão era de executar. Eu entendo perfeitamente os meus companheiros que foram coletivos. Tive uma participação a questão da minha militância no Brasil, eu quero dizer pra você, que eu tenho o maior orgulho dela. Eu não renego nenhum dos hábitos daqueles... Além de ser companheiro da Dilma por esse tempo todo, nós identificávamos muito sempre, importante, gratificante, nós termos vivido muitos anos juntos. Para praticarmos ações de expropriação, que nós chamávamos de bancos, nós íamos buscar dinheiro nos bancos, nós queríamos ter dinheiro pra comprar armas. Fizemos ações de quartéis também, alguns quartéis, pra pegar armas. Fazemos ações também de caráter, vamos dizer assim, mais social. Como pegava um caminhão de carne, por exemplo, lá na Baixada Fluminense, e distribuímos aquela carne em favelas. Era uma coisa meio romântica. A gente fazia bastante dessas ações. Mas era uma coisa assim, meio idealista. idealista. Mas fazia. Por que o governo brasileiro tem uma dificuldade muito grande de lidar com esse problema das Farc? Porque o PT sempre foi um aliado das Farc na política de esquerda do continente. As relações das Farc com o narcotráfico são tão conhecidas como são conhecidas as relações do PT ou de petistas com as Farc. E aí mataram ao número 2 da Farc Raúl Reyes que nós rendimos tributo a um bom revolucionário que foi Raúl Reyes Eu o conheci personalmente. Havia um equivalente hoje a uns 20 milhões de dólares. Cadê o dinheiro, dona Dilma? O que você já fez com tudo isso? Eu já falei tudo isso 20 anos atrás no Clube Militar do Rio de Janeiro e em outras instituições militares. Já que vamos falar de mortes, vamos falar das mortes de Mário Cosel Filho, vitimado de carro-bomba, e de Roberto Mendes Júnior, no Vale do Ribeira, pelo Grupo do Lamarca. Cuja facção criminosa, Var Palmares e Molipo, era comandada por Dilma Rousseff. Quem quer que tivesse lido António Gramsci, entendia que o negócio era esse. Você faz uma guerrilha com 20 neguinhos armados contra o Exército Marinha, Aeronáutica, PM, porra, não dá. Você acha que eles esperavam ganhar aquilo? Não, aquilo é só para fazer um barulho e atrair os idiotas dos milímetros. Ficam lá perseguindo guerrilheiros lá no Araguaia, na Ilha Comprida, no Raikopar. Enquanto isso, nós fazemos uma revolução cultural aqui e tomamos o país, como de fato aconteceu. Perguntei para ele sobre a sua participação em roubos a caminhões de carga na Baixada Fluminense, juntamente com Dilma Rousseff. Bem, a resposta dele imediato foi mentiroso. Aí deu um tempo. Atenção aos ouvintes. No YouTube, o endereço é esse. Está lá o Carlos Araújo, no final de uma novela Amor e Revolução, confessando que, além de roubos de carga na Baixada com Dilma Rousseff, eles participavam de roubos a bancos e roubos de armas em quartéis. Isso já estava claro nos anos 60. Quando, enquanto o pessoal da Zé do Marigheira estava lá preparando guerrilha, a turma do Partidão estava publicando, lendo e estudando o Antônio Gramsci, porra. Uma lua de mel maravilhosa com Dilma Rousseff. E eu insisti na questão de latrocínio. Dado o momento, ele pegou e falou o seguinte, pode ser que tenha havido um outro homicídio, mas isso é insignificante. Pois saiu um, saiu dois, saiu três, saiu quatro, e o pessoal do Partidão estudava aquilo dia e noite, enquanto os trouxas dos guerrilheiros ficavam lá, né, dando e levando tiro no Araguaia, né, e os milicos, trouxas tudo atrás dele. Ou seja, admitiu um latrocínio juntamente com Dilma Rousseff, ao vivo na rádio Guaíba. Logicamente, a Dilma não tem ficha suja, ela tem as mãos sujas de sangue, e é um assunto que tem que ser investigado. O Partidão usou essa turma da guerrilheira como camisinha, né, boi de pirê e camisinha. Camisinha e vaselina, tá entendendo? E foi no cu dos milicos e eles nem perceberam. Eles, quando venceram as guerrilheiras, falaram, oba, acabamos com a esquerda. Eles falaram, pô, não, vocês são os trouxas, caralho! Sabe, não é saco pra isso, porque é muita burrice, leva muito tempo pra entender o óbvio. Quer saber? O primeiro milique que deu sinal de ter prestado atenção com o Antônio Gramsci foi em 2001, o general José Fábrica. Depois de eu torrar muito o saco deles. Agora, quando eles foram ler Antônio Gramsci, meu filho, a piroca já tinha entrado, e já tava aquele negócio da história do macaquinho, as bolas, as bolas, entendeu? As bolas já tá saindo. Agora, ah, Antônio Gramsci, até a piroca. Falaram, é, tem sim. Você entendeu? Quer dizer, vocês se ferram, porque vocês são um burro. Isso aí é o que Eric Fogler chamava estupidez criminosa.